Fala galera, eu tô aqui com a PredaForte fazendo um vídeo pra vocês E provavelmente vai ser várias gravações massas Eu não sabia como fazer muito isso, fiquei meio desconfortável Então eu vou fazer do meu jeito Vou fazer um vídeo bem legal pra vocês aí, e valeu! Na verdade, na verdade, tudo começou por conta do feriado da Páscoa, né? Então começou na sexta, já tinha parado a cidade Vem um amigo nosso, Louro, que ele aparece na filmagem aí algumas vezes Falou comigo E aí, velho, vamos pra PredaForte fazer um surfzinho e tal O mar não vai tá bom, mas dá pra dar uma brincada Não vou fazer nada mesmo, mas eu tô colado Amanhã Entendi Ou seja, se a galera for fazer o castelo, ninguém vai fazer a trilha Certo? Então de noite a gente foi pra vila, normalmente a gente sempre vai pra vila Porque sempre tá rolando uma música A gente encontrou, inclusive, a roda de capoeira rolando E um cara batucando, não sei o nome do instrumento Mas um instrumento que sabe o som top, eu vou colocar também Hoje foi massa também Conte sua onda Minha melhor onda do dia E aí, cara, eu não vou fazer isso, não Vai? Vai, Léo? Porra Não, eu não vou repetir isso, não Não vai, Léo? Tô fora da minha zona de conforto, eu nunca gostei disso Não, 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 não É inédito, só é uma vez e acabou Não, 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 não Aquele que me bateu o copo e nunca teve a sorte de me acessar Nem toda rasteira da vida, nem alma sofrida vai me derrubar Foi quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar O Axé Capoeira é um grupo verdadeiro que nem o dinheiro vai poder comprar A sensação de que eu tô gravando a galera aqui Pegando as ondas e a gente vai fazer um revezamento Enquanto ele vai fazer 10 minutos de cada 10 minutos eu tô pegando onda 10 minutos eu tô gravando Fecho os meus olhos, pois não sei dizer Se a verdade é o que eu mais quero ver Saber seu amor é puro e vai crescer É tudo o que eu preciso Eu preciso saber quantos... A gente deixa ela ali, né? 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 Obrigado.